O exército voltou a fazer revista no Compage. Foi hoje de manhã. A ação teve apoio da Força Nacional e da Polícia Militar. Na madrugada, a movimentação já era grande na entrada do ramal que dá acesso ao complexo penitenciário Anísio Jobim. No bloqueio, homens do exército, da Força Nacional e policiais militares controlavam a entrada e a saída de pessoas e veículos. Uma fila de funcionários da empresa que administra os presídios se formou do lado de fora. Até eles precisaram de autorização para entrar. A tropa especializada está já no interior do presídio. Ela é responsável para fazer a triagem. Retirar o pessoal dos locais das celas para que o exército possa fazer o trabalho com a engenharia. Verificar se tem algum tipo de material escondido, com equipamentos específicos para isso. A Comissão de Direitos Humanos da OAB deixou o presídio sob protestos, porque não pôde acompanhar a revista. A única coisa que eu ouvi foram três explosões lá dentro e várias ambulâncias chegando com sirene ligada. Não sei o que aconteceu, porque fui impedido de adentrar. Aonde estão os presos? Pela manhã, o secretário de administração penitenciária não quis dar detalhes sobre o que aconteceu. Conversa com o general, tá melhor? É, porque ele não gosta. Ele é meio... Ele é? É. Mas tá tudo tranquilo. Tranquilo. Helicópteros do exército sobrevoaram a área onde ficam quatro unidades prisionais do Estado. Enquanto a revista era feita, militares acompanhavam do alto. Os presos foram retirados das celas e colocados no pátio da unidade. Lá dentro, homens do exército usaram aparelhos capazes de identificar armas, drogas e celulares escondidos. Essas imagens foram feitas na área externa do presídio. A varredura é realizada dois meses depois do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, o maior do Estado. E ainda há preocupação com a entrada de armas e drogas. Novas revistas em outros presídios do Estado devem ser realizadas. E agora à tarde foi divulgado o balanço da operação no Compage. Durante a ação, houve confronto entre presos e a polícia. Trinta e sete detentos ficaram feridos. Um deles teve traumatismo crâniano. Foram revistados os pavilhões do regime, fechado, masculino e feminino, e o semiaberto, onde estão mais de mil pessoas. Ao todo, o exército encontrou dois rádios transmissores, 27 celulares, 45 barras de ferro, 46 facas, 11 facões e 21 estoques. Mas como entra? Se eu soubesse como entra, não entrava mais, companheiro. Porque a gente teria evitado. Agora a corrupção, certamente a corrupção, certamente a família dos presos, sem dúvida nenhuma. A polícia militar entrou primeiro no presídio, depois foi a vez do exército, às seis e meia da manhã, com detectores de metais, como mostram as fotos. A gente recebeu uma determinação vinda da presidência da república, que chegou via gabinete de segurança institucional da presidência da república, para que fossem feitos esforços conjuntos com os órgãos de segurança pública, no sentido de realizar essas vistorias, as detecções desses itens, a identificação, localização e coleta desses itens, para posterior trabalho pericial por parte da Polícia Civil. Os presos resistiram à ação e entraram em confronto com os policiais. Os presos, apesar de estar ali o choque e uma quantidade grande de policiais, demonstraram a intenção de reagir, de não obedecer às ordens. Nas filmagens, eles mandam os outros levantarem, numa nitida ação de afrontamento. A Polícia Civil vai investigar os detentos que entraram em conflito com os PMs, por isso abriu um inquérito. Foi instaurado um procedimento apuratório de resistência e de desobediência contra a ordem legal do policial militar, que estava legitimamente exercendo as atividades que lhe foram conferidas e determinadas. 37 presos que resistiram à operação ficaram feridos. Um deles teve traumatismo crâniano e precisou ser internado. O estado do detento é estável. A operação foi chamada de xaupã, palavra do dialeto indígena que quer dizer limpeza. Esta foi a terceira revista no Compage desde o massacre, do dia 1º de janeiro. Ainda durante a coletiva, Sérgio Fontes falou que a polícia já conseguiu prender mais de 130 presos que tinham fugido do presídio. E, segundo ele, até maio, os detentos da Vidal Pessoa devem ser transferidos para uma cadeia no interior do estado. E, olha, o jornal Agora Impresso está de cara nova, mais direto e dinâmico com o novo layout. As fotografias, por exemplo, agora são mais trabalhadas. E as notícias do nosso dia a dia de polícia, esportes e celebridades estão mais enxutas. O novo Agora já está nas bancas. A seguir, faltosos nos atendimentos dos cartórios preocupam justiça eleitoral. E pequenos empreendedores investem nos sabores da Amazônia para aumentar os lucros. Já, já. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto